Oi gente, eu estou aqui para agradecer a Mayara Mário Renan pelos dois dias incríveis que nós passamos juntos aqui no Rio de Janeiro. Foram dois dias de muito conhecimento em consultoria alimentar, em como fazer uma consultoria alimentar e também em como ser um profissional de atitude, um profissional que acredita em si mesmo, um profissional que acredita no mercado de trabalho e acredita no seu trabalho. Eu estou muito agradecida por isso tudo. Essa parte de atitude de um bom profissional, ela veio para a minha parte pessoal também. Hoje eu estou me sentindo bem segura e eu agradeço muito, imensamente, por tudo que vocês fizeram por nós e continuem levando esse conhecimento, essa verdade, porque tem poucos profissionais fazendo isso. Eu agradeço por tudo. Beijos!